Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o auxílio emergencial. Está parado? Quando que será liberado? Diz o ministro Onyx Lorenzoni a data para pagar essas pessoas que estão com o auxílio parado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Onyx Lorenzoni, o ministro da cidadania, deu uma nota informando que nada mais, nada menos que 17 milhões de pessoas estão aguardando a liberação do auxílio emergencial que tiveram algum problema inconclusivo, por exemplo. Vamos então entender o que está acontecendo nestes casos. Ele alega que esta semana, ou seja, de segunda até sexta-feira, ele vai pagar a primeira parcela para essas pessoas que estão com o cadastro inconclusivo, ou seja, tiveram problemas para receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Os motivos que levaram a entrar em conclusivo são as falhas na hora de digitar ou algum problema que causou junto ao Dataprev, que é onde o sistema atualiza as informações para passar para a caixa e assim pagar o cidadão. E muitas dessas pessoas tiveram algum dos pontos falhos conforme esse vídeo que eu já postei, é onde eu mostro detalhe por detalhe por que você não recebe, então, o auxílio emergencial. Se você tem o CPF regular, tem que colocar ele em ordem. Se você digitou o nome do pai e da mãe errado, tem que colocar em ordem. Se você colocou que é solteiro e lá na base é casado, precisa regularizar. Se você é mãe, chefe de família e na base da Dataprev fala que você não é, precisa regularizar. E outras falhas mais que vêm causando um cadastro inconclusivo conforme esse vídeo que eu já postei, explicando passo a passo. Veja o que o ministro disse referente a isso. Do total de pedidos que estão represados, entre 6 e 8 milhões de cadastros, deverão ser aprovados de acordo com o ministro. Quase metade deles. Ou seja, dos 17 milhões que tem lá parado, metade praticamente não vão receber. A outra metade vai receber ainda essa semana, segundo ele, a primeira parcela do auxílio emergencial. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Segundo a data breve, as pessoas pedindo o cadastro do dia 23 a 30 de abril, no dia 10 eles estariam, então, colocando tudo em ordem. E mais três dias, então, para poder pagar o pessoal da primeira parcela que não recebeu. Ou seja, na segunda-feira eles devem passar as informações, terça, quarta e quinta devem ser o prazo que eles querem para poder pagar, então, na sexta-feira, o pessoal da primeira parcela do auxílio emergencial, segundo essa nota do ministro Unix Lorenzoni. Tá certo? Agora, o interessante é você saber também, por região, o volume que já foi pago pela Caixa Econômica Federal. A Caixa já pagou o auxílio para mais de 50 milhões de pessoas. O governo federal já efetivou o pagamento para nada menos que 50,5 milhões de brasileiros, que totaliza um valor de 35,7 bilhões. Na ocasião, ele fez o detalhamento por cada região. Olha que interessante. Nordeste, 37% já receberam. Sudeste, 34,89%. Norte, 11%. Sul, 9,97%. Centro-oeste, 6,79%. Portanto, está aí para vocês, por região, conforme a Caixa vem pagando, tá? E vocês estão cientes aí, qual a região que está recebendo mais o auxílio emergencial. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.